Olá pessoal, que bom com vocês? Rafael Souza aqui. Então pessoal, as condorninhas já nasceram e hoje eu vim mostrar pra vocês aqui como é que elas estão. Estão com três dias, está com três dias que elas começaram a nascer, né? Aí eu gravei um vídeo quando elas começaram a nascer, quando estava nascendo e eu vou mostrar como elas estão hoje. Estão com três dias, eu deixei esses três dias porque foram nascendo ao decorrer do tempo, né pessoal? E até ontem ainda nasceu algumas, mas aí hoje não nasceu mais. Aí hoje eu já desliguei a chocadeira e não nasceram mais nenhuma e eu vou mostrar como é que está, como é que elas estão, a quantidade que nasceram, tudo certinho, mostrar direitinho e já vou mostrar também já colocando mais ovos pra chocar, certo? Então pessoal, já, desde já, já pedindo aí pra vocês, né? Que se inscrevam no canal aí, dê essa força, já dá, clica aí em gostei, né? Ativa o sininho pras notificações e acompanha aí como que, como que tá as condorninhas novas, as condorninhas que nasceram, tá certo? Acompanha aí. Aí pessoal, 17 dias depois. Achei que não ia dar certo, mas deu aí, ó. Já nasceu algumas bichinhas já, nas codorninhas. Deixa eu ver as contagens aqui, tem três, quatro, mais três aqui, sete codornas. Já nasceu sete codornas, pessoal. Sete codorninhas. Dá pra ver que tem umas clarinhas, tem aquela lá, é bem escurinha. Vamos lá na frente lá. Acho que vai nascer mais, né? Espero que nasça. aí pessoal. Vê na chocadeira de papelão aí, pessoal, como deu certo. Aí, é. Certinho aí, culo ligado direto. Culo ligado direto. E... Esse é o sete codorninhas, né? Sete codornas... Mestiços. Codornas... Codornas gigantes. Com codornas japonesas. Sete codorninhas. Nascendo uma lá, né? Não sei se vocês estão vendo o ovinho se mexendo. Lá no meio lá, ó. Deixa eu ver se dá pra ver. Acho que é aquele ovinho lá, ó. Tem ali. O ovinho lá tá... Se mexendo lá. Nascer mais uma. Então, pessoal, codornas japonesas com codornas gigantes. São dois machos de... Dois machos de codornas gigantes com... Oito fêmeas de codornas japonesas que eu tenho aqui. Tá certo? Então, pessoal, a... Eu vou parar com o vídeo agora. Depois eu mostro mais. Porque a lâmpada vai já... Está ligada aqui, né? O controlador de... Temperatura. Chegar a 38.5 vai desligar. E não vai dar pra ver mais nada, né? Aí depois eu vou mostrar. Já eu colocando ela no... Elas no... No viveiro, né? Viverinho apropriado pra elas, né? Começaram. Aí depois eu mostro pra vocês. Tá certo? Eu vou depois mostrar. Aqui, pessoal, ó. As codorninhas aqui, ó. Essas foram as... As codornas que nasciam. Tá certo? É... Hoje é terça-feira, pessoal. Elas começaram a nascer domingo. Na verdade, não tá. Não é três dias, né? Começaram a nascer domingo. Por volta das sete... Às seis, sete da noite. E... Aí eu cortei, né? Desse dia pra cá. Deixei a chocadeira ligada. Aí foi nascendo aos poucos, né? Nasceu... Algumas domingo. Ontem nasceu. Segunda-feira nasceu mais algumas. E... Hoje já não nasceu mais nenhuma. Então, pessoal... É... Nasceu no total de trinta... Trinta codornas. Tá certo? Trinta codornas. É... Nasceram trinta codornas. Aí... Aqui tá tendo vinte e oito codornas. Vinte e oito filhotinhos de codornas. É... Nasceu... Duas. Nasceu meio com deficiência, pessoal. E... Morreu. Tá certo? Nasceu... Eu não sei como é que diz. É... Acho que com as entranhas, né? Pra fora, né? Tipo as tripinhas pra fora. Ficaram meio com... Aquela deficiência lá. E acabaram morrendo essas duas. Tá certo? Então, aí tem no total de vinte e oito. Era um total... Era um total de setenta e quatro ovos que eu coloquei. Nasceram trinta. Duas morreram. E ficou vinte e oito. E... Eu contei também, pessoal, o número de ovos que... Que... Que tava cheio. Né? Eu contei mais... Onze ovos que elas... Tipo... Encheu. Mas acabou morrendo dentro da casca. Eu não sei qual é o motivo, né, pessoal? Não sei. Imagino que... Poder... Pode ser também... Pode ser o... O problema da ventilação dentro da chocadeira, né? Que como eu mostrei pra vocês no vídeo. É... Eu coloquei... O cooler... Que é o ventiladorzinho, né? A ventilinhazinha. Eu já coloquei depois, né? Dos... Uns dias depois... Que... Que eu liguei a chocadeira, né? Eu coloquei ela sem ventilação. Comecei sem ventilação. Porque... Eu tinha comprado... Comprei tudo junto. O controlador de... O controlador de temperatura e o cooler. Comprei tudo junto, né? No mesmo dia. Mas só que... Que o cooler chegou... Dias depois. Então aí... Eu tava com muito ovos. E os ovos estavam ficando velhos já. E aí eu fui... Eu vou arriscar. Aí coloquei os ovos... Coloquei os ovos pra chocar. Fiz a chocadeira. E coloquei sem ventilador. Aí eu imagino que possa ser isso. Não sei se... Se é... Né? Eu só sei que... Foi isso aqui que nasceram. E outro... E os outros ovos... Os demais ovos... Pessoal... Não... Não chegou a... A encher. Não chegou a... Como é que se chama? Não... Não gerou, né? Ficou... Ficou normal. Do jeito que tava. Não gerou de jeito nenhum. E esses onze... Gerou mais... Mas morreu dentro da casca. Depois que eu tirei os ovos... Eu verifiquei tudinho, né? Esse... O onze tava... Tinha pintinho dentro. Mas só que morreu dentro da casca. Tá certo, pessoal? Então é isso aí. Tem um total aqui de vinte e oito pintinho. Porque... E... Que eu tô... Que eu tô surpreso. Tô muito surpreso. Achei que é uma chocadeira de papelão, pessoal. Eu achei que não ia dar em nada, né? E... Ainda nasceu. Ainda tô... Tô com vinte e oito pintinhos de codorna aqui. Codorna mestiça, tá, pessoal? De... Cruzamento de codorna gigante com codorninha japonesa. Aí tem vinte e oito pintinhos aqui. Tá certo? Aqui tá... Eu fiz um beçara aqui improvisado também, pessoal. Tem um beçara aqui de uma caixa de papelão, ó. Não sei se dá pra vocês verem aqui direitinho. Tá? A caixa de papelão. Ligado a nota dentro aqui. Tá aqui a nota. Ligado aqui nesse fio. E aqui eu fiz um beçara aqui improvisado. Ela vai ficar uns dias aí até elas ficarem maioresinhas. Aí eu arranjo um local mais adequado pra elas ficarem. Tá certo? E agora, pessoal, eu vou... Já vou colocar mais ovos na chocadeira. Já tem bastante ovos ali. Eu vou colocar mais. Vamos ver fazer esse teste agora, né? Que agora já tem um cúleo. Já tá tudo certinho. Ligado lá direitinho. Vamos ver. Vou colocar esses ovos aí. E vamos ver se eles vão... Vão nascer mais do que nascer dessa vez. Tá certo? Então, vamos lá. Vou colocar mais ovos na chocadeira. São bonitas, hein, pessoal? Os pitinhos aí, ó. Tudo sadinho. Os que estão aqui, estão tudo sadinho. Tudo bonitinho. Tudo bem... Bem sadinho mesmo. Aí, pessoal, deixou a cadeira aqui no ponto já. Aqui já tá os ovos aqui. Eu não sei a quantidade certinha que eu tenho aqui, pessoal, de ovos. Mas eu creio que vai dar mais de... Mais de 60 ovos. Aí eu vou colocando e fazendo a contagem. Vamos lá. Vamos lá. Só colocar aqui. Um. Dois. Três. Quatro. Aí eu vou colocar, contar tudinho. Aí eu já volto aí. E falo quantos... Quantos que... Quantos ovos coube, tá certo? Quantos ovos tinha, na verdade. Já volto. Então, pessoal, eu já concluí aqui. Coloquei os ovos na chocadeira aqui. Pessoal, e eu chutei errado aqui na quantidade de ovos que tinha eu. Dizem que tinham mais ou menos uns 60 ovos. Deu 95 ovos, pessoal. Viu? A chocadeira aqui é... Cabe bastante. E ainda cabe mais uns 10 aqui. Se colocar, cabe. Mas aí eu... Melhor não colocar. É... Até tem os ovos ali, mas... Eu coloquei na geladeira. Na geladeira, né? E... É melhor não colocar, né? Que eu tô... Evitando colocar muito próximo aqui do vidro, né? Que aqui... Eu acho que... Pega menos... Menos o calor. E eu tô evitando colocar mais próximo do vidro. Tá certo, pessoal? Então é isso aí. 95 ovos. Agora vamos ver aí a quantidade que vai nascer. Tá certo? Aí como eu falei, né? Agora já tem o cooler ali. Tem o ventiladorzinho ali. E vamos ver se era esse mesmo problema que deu de ter nascido. Não... De... Aliás... De ter morrido muitos ovos na casca, né? Então é isso aí, pessoal. Então esse era o vídeo que eu queria mostrar pra vocês. Vou colocar aqui, ó... O termômetro, né? Aqui é o termômetro. Vou colocar bem em cima. E bem no meio. Como tava. Ó... Não sei se dá pra ver. Como tava. Vou fechar o vidro. Vou fechar o vidro aqui. E a temperatura já tá subindo. Vou ligar aqui a ventoinha. A ventoinha. Vou ver se dá pra ligar aqui só pra não. Deu. Já ligou. Já tá girando já. E já tá esquentando. Ó... Já tá 26.3. Tá certo, pessoal? Então é isso aí. Então... Daqui a 17 dias... Eu volto e mostro um vídeo aí de quantos nasceram, né? Se nascer algum... Creio que vai nascer, né? Então é isso aí, pessoal. Aí, ó... As codorninhas aqui... É tudo filho delas. Tudo o alvo delas. Tá certo, pessoal? Codorninha japonesa. Essas pintadinhas. Com o filho de codorna gigante. Que é esses machos aqui de codorna gigante. Esse gold aqui. E o branco lá. Tá certo, pessoal? Então esse é o vídeo. É... 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 Muito obrigado e até o próximo. Se Deus quiser, pessoal.